Sabe por quê? Porque eu não fico de boca, sabe por quê? Porque eu não fico de boca, sabe por quê? Ela só é de respeito se ela tiver um homem de respeito do lado dela, não minha gente. A mulher, ela é uma mulher de respeito, é de respeito se ela tiver um homem de respeito do lado dela, não minha gente. A mulher, ela é uma mulher de respeito sozinha. Sabe por quê? Porque eu não fico de boca, sabe por quê? Porque eu não fico de boca fechada, entendeu? Ela só é de respeito se ela tiver um homem de respeito do lado dela, não minha gente. A mulher, ela é uma mulher de respeito, ela só é de respeito se ela tiver um homem de respeito do lado dela, não minha gente. A mulher, ela é uma mulher de respeito sozinha. Você não pode tomar decisões como eu tomo. Meu amor, se eu tiver que lavar banqueiro com esses cantanecinhos, eu vou lavar. Mas eu não vou estar com um homem do meu lado que não me trata bem, que não me sabe os pais, que não é legado. Sabe por quê? Porque eu não fico de boca fechada. Porque eu não vou estar com um homem do meu lado que não me trata bem, que não me satisfaz, que não é legal. Sabe por que? Porque eu não fico de boca fechada. Sabe por quê? Porque eu não fico de boca fechada. Sabe por quê? Porque eu não fico de boca fechada. Porque eu não fico de boca fechada Porque eu não fico de boca fechada